Olá, eu sou o poeta Vinícius Gregório e vou trazer pra vocês um poema que eu fiz que conta a história de Zé Mané. Eu disse, o bom da democracia é dar a nós o poder de escolhermos nosso guia sem ninguém se intrometer. Tão livre é nosso direito que o que mais tem é sujeito de um candidato devoto. Até aí, tudo bem. Ruim é que existe também aquele que vende o voto. Democracia tem tudo. Quem perde não se conforma, tem quem sofre fica mudo, tem quem quer mudar a norma, quem faz greve por direitos, luta contra os preconceitos e a rua é sempre o lugar. Numa liberdade dessa, tem até quem saia e peça intervenção militar. Por falar nisso, eu lembrei da história de um país. Juro que o nome eu não sei, mas era um lugar feliz. Muita mazela existia, mas tinha democracia, apesar de ser tão novo. E tendo um regime assim, qualquer mudança, no fim, dependeria do povo. Mas o povo, inconformado, com tanta corrupção, não quis esperar calado por uma nova eleição, que é momento de mudança. Eu só sei que nessa dança, no instante de protestar, foi tanta democracia que muita gente pedia intervenção militar. Foi assim com Zé Mané. Amigo meu, por sinal, sujeito tranquilo até que assistia um só canal. Foi sempre influenciado pelo voto acabestrado desse canal que ele via Tome o país piorar e Tome Zé a botar culpa na democracia. Ele dizia, poeta, se o povão escolhe errado, temos que mudar a meta para um regime mais pesado. Eu dizia, calma Zé, se já tá ruim como é, com ditadura, é pior. Ele me dizia, é nada. Numa gerência fardada, tudo vai ser bem melhor. E outra, é intervenção. É por pouco tempo apenas. Pra quem fez corrupção, sair e pagar as penas. Eu disse, Zé, não se iluda. Não é assim que se muda. E quem assume o poder, se acostuma com o colosso. Cachorro que encontra o osso, não quer parar de ruer. Mas de nada, adiantou. Zé seguiu nessa opção. Muita gente protestou, pedindo intervenção. E a fera, assim, despertava. Quando menos se esperava, tome tiro a pipocar. E como o povo pediu, no país de Zé se viu intervenção militar. Então, você que já leu qualquer livreto de história, sabe o que aconteceu. Basta puxar da memória. O país foi piorando, cada vez mais mergulhando no mar de lê dos enganos. E o povo tendo a lição de que a tal corrupção é inerente aos humanos. Zé Mané ficou zangado, por não ver nada mudar. E de novo, inconformado, foi pra rua protestar. Aí Zé pegou em bosta, pois teve como resposta a surra de cacetete. E o soldado disse a Zé, vá-se embora. Meta o pé, senão a gente repete. Zé seguiu pra outra rua, pensando em continuar. Zonzo vendo estrela e lua, porém firme a protestar. Aí foi gás de pimenta, tapa no meio da venta, pisa, bala de borracha. Zé foi dizer, gente, eu acho. E o soldado, baixo, facho, senão eu mostro o que acha. Sei que foi pancadaria. E Zé todo arrependido. Pedindo democracia e levantar, por no ouvido. Zé tava lá apanhando. E eu de cá observando. Aquela cena ferina. Gritei, Zé, tem solução. Ele então me diga, irmão. Pede intervenção divina. Esse exemplo, infelizmente, embora em outro país, pode ocorrer com a gente. Pois lá, o povo assim quis. Quer ser livre de verdade? Quer gozar da liberdade? Se for protestar um dia, seja de carro ou a pé, não se torne um Zé Mané. Defenda a democracia.